olá pessoal seja bem vindo sou dan robson hoje vou fazer um passo a passo que me pediram de como fazer o amuleto infernigno tá bom o amuleto infernigno é o seguinte se você nunca fez eu tenho que vir aqui no ato 2 tá primeiro passo né você vai comprar esse comprar a instrução seguinte esse amuleto infernigno não estou usando no momento mas eu vou te mostrar quais são os amuletos infernignos estão aqui tá o bom do amuleto infernigno é o seguinte você vai ter uma passiva mais tá se você vir no seu personagem pode ver aqui também não tem as passivas né então você teria você teria uma quinta passiva tá tem até o amuleto aqui vermelhinho lá que é o que é o amuleto primeiro então essa quinta é passiva se deixa mais forte ainda como fazer isso tá bom primeira coisa você vai ter que se você não fez você vai ter que ir no mercador aqui na espirro tá e você vai ter que comprar a instrução tá aqui ó instrução cadê a instrução aqui ó desenho anel infernigno desenho anel infernigno e desenho amuleto compra os três comprou os três vai vir aqui no ferreiro ó e você vai tá ensinando ele a construir o amuleto tá amuleto ou o anel bom pra você fazer isso já tem o seguinte você tem que vir aqui ó todos os atos vai perceber que vai ter aqui tá vendo ó uma chavinha ato um vai ter uma chavinha ato dois ato dois eu tô né chavinha então é o seguinte vou fazer rapidinho aqui no ato um você vai aqui no ato um ó vai procurar o símbolo roxinha tá que é aquela marquinha roxa aqui em cima do painel mini mapa desculpa ele está uma postura mandou editar o o caviculário raperinho aqui eu vou te mostrar rapidinho eu vou fazer 60 tá descender enfim algum bom você vem aqui vai matar o veículo hário eORY E vai soltar, olha lá, tá, soltou duas instrução, pegou as duas, você vai rapidinho no ato 2, você vai ter lá aqui, né, se vocês deixarem, vem no ato 2 aqui, ó, e pega mais outro. Não joga lança ninguém em mim, por favor, por favor, sai, sai, ah, que bicho maldito. Vamos lá de novo, ato 2, ah, isso é de brincadeira, né, jogando lança em mim duas vezes. O bichinho chato, meu, vai pra lá, vamos lá de novo. Você quer ter lá e não consegue porque tem um bicho maldito que vai jogar uma lança, olha lá. Vamos ver se eu quero fazer rápido, mas não consigo, né, porque eles não deixam, vamos lá. Ato 2, tá aqui, tá vendo, tem marca lá, tá vendo, tá vendo, claviculario da podridão. Vamos lá, rapidinho, olha lá. Deixa eu te mostrar aqui em que são eles, vou ter que ignorar tudo aqui pra mostrar só o que é. Espera, vou nem pegar nada que caiu no chão, pra não bagunçar o mapa aqui, o inventário. Bom, você tendo todas as peças, tá, vamos lá, vamos lá, vou passar aqui. Pronto, vamos lá, caiu, uma vez que cai 2, uma vez que cai 1, tá. Deixa eu matar 2, essa porcaria que eu sei que não deixo eu ter lá. Vamos lá no ato 3, vai voltar rapidinho no ato 3. Você tem 4 claviculários, ato 1, 2, 3 e 4, tá. A gente vai pegar essas chavezinhas. É que eu mostrei o ambuleto, mas eu não mostrei onde que faz, né, o pessoal vai dizer, Dan, por favor, olha aqui que você fez isso. Aí eu vou lá mostrar. Peguei os nossos pedidos. Aí se você tiver em casa aí, que tiver alguma dúvida, Dan, como faz isso, Dan, como faz aquilo. Só pedir que eu gravo um vídeo explicando, tá. Algumas classes. Por enquanto eu tô jogando só de Feiticeiro, mas daqui 20 dias, quando começa a próxima season. E vou estar jogando de... Demo Hunter. Joguei muito Demo Hunter já. E o próprio... O que é o Escudo da Morte, que toca um pouco. Nossa, nem sei, mano. Demo Hunter e o... Arcanista. Arcanista é uma classe que eu nunca joguei assim muito, né, então... Demo Hunter já, mas o Arcanista vai ser... Vou treinar. Treinar sim, né, treinar pra poder ficar em top 100. Esse é o meu treinamento. Poxa, eu era pra treinar um pouco mais rápido, mas... Vou demorar um pouquinho o vídeo, mas pelo menos eu vou explicar direitinho, tá. Porque nem todo mundo sabe onde é, né, então é bom... Mostrar pra todo mundo. Só aproveitando aqui, se eu pegar os lendários, né. Talvez eu faço um pouco rápido as coisas, mas acho que dá pra o pessoal acompanhar. Se achar que eu tô fazendo muito rápido, aí você fala... Você pode falar mais devagar? Vou fazer mais devagar? Sim, tá bom. Bom, aqui já é o terceiro claviculare, tá. Fica bem forte. Isso, só foi... Só caiu um nesse aqui. E o quarto claviculare. Vamos lá. 4, 4... No mapa sempre tem uma chavinha, tá. Ó, você vê ali, ó. Procura a chavinha, porque quando você fizer... Ó, ato 1, tá vendo, eu fiz, ó. Ficou verdinha a chavinha, tá vendo, ó. Ato 2, mesma coisa. Tá vendo, ficou verdinha. Então, se você se perder no mapa, você pode vir aqui, ó. Você vai ver que tem uma chavinha verde, que é onde você já pegou a sua instrução. Porque se não mostrar, eu fico imaginando assim que nunca jogou... Ah, tá bom que esse quarto tá pertinho. Aonde que abre esses portais, porque... Meu, como é que vai descobrir aonde que abre, deu? Eu não lembro como... Eu acho que eu tô vendo a net, porque eu não lembro... Esse aqui é o quarto publiculário. Porque é um lugarzinho muito... Só é possível abrir esses portais no ato 1. Aqui eu tô jogando com... Litânia, tá. Mas depois eu vou gravar um vídeo separado. Jade, Litânia, Araki, Nete Fernal. E vou fazer feinas altas com eles, tá. Bom, tá vendo, tô com 4 instruções aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá aqui, ó. Tá umas 4 aqui, ó. Tá. O que você vai fazer pra abrir? Você vai vir no ato 1. Tá lá no seu... No seu acampamento. Nova atriça. E vou aproveitar, deixa eu trocar aqui o meu... Minha build. Pra zunir massa. Que é mais rápido. As viu que é rapidinho, né, agora, né? Depois eu vou fazer uma... Uma explicação também de como funciona isso aqui, tá. Um outro vídeo. Pra não ficar acumulando, senão fica muita coisa ao mesmo tempo. Bom, tá vendo aqui, ó. Olha só no mapa, ó. Tá vendo, ó. Ato 1, né. Então nesse mapa aqui, você vem aqui, ó. Ó. Do lado, você quebra essa portinha aqui, ó. Quebrou, tá vendo, ó. Moradia de Herege. Moradia de Herege. É. Aí você vem aqui, ó. Você vai só simplesmente abrir os mapas, ó. Tá vendo, ó. Que eu abri. Né. Abrir os mapas, você vai entrar ali cada um. E matar os boss. Deixa eu matar rapidão, porque eu tô muito forte. Então... Esse aqui é... Rapidola. Eu vou fazer 60. Vamos ver se vai ter alguma coisa que vai ser boa, né. Eu preciso de nada. Opa. Pera aqui. Ó. Só que esses itens aqui, né. É que esses itens estão caindo, tá. Eles estão ficando aqui, ó. Na bag, ó. Opa. Desculpa, na bag não. Eles estão ficando agora aqui, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui são as instruções. Caem 3, tá. Nosso suprício 13. Caem 3 de cada um, né. E aí você vai agora. São 4 portais. Vou rapidinho lá, pra mostrar. Que aí é bom que tá passo a passo aqui. Desde como pegar o... E aqui são os boss, né. A gente chama Ubers. São os boss de fenda. Eles ficam juntos. Quer dizer, eles morrem juntos, né. Vamos pegar esse ferramentos aqui nesse. Não precisaria muito isso aqui, né. Só que tá caindo... Eu vi que caiu 3 itens. Na próxima, vou deixar um pouquinho. Só que eu vou mostrar pra... Botas. Botas. Eu tenho 60 espaços, acho, na minha bag. É, eu tenho 60 espaços. Foram um, dois. Agora vamos para o terceiro. Tá, você tem que fazer isso, tá. Você tem que pegar todos... Agora não posso. Matar os boss aqui, rapidinho. Aqui nós temos quem? Nós temos o Goom. Aqui do Heiro. E temos também... Oh! Esse é o nome das Lâmrias que eu não dei. Eu esqueci. Esse é o... E tem o nome. Agora aqui tem outro nome. Ah, o Tegarion. É... Raganote. Raganote. Encontra Goom. Vamos lá, agora matar o último... Entra no último portalzinho aqui. Tá, e aqui tem mais. Aqui tem o Diablo e ele invoca outros dois personagens. Ó, o Diablo, né? E o que ele deixa o Diablo? Ele deixa o outro nome. Meio que esse aqui é o da Sombra, né? É, esse aqui é o que você tá matando o Diablo. O que fica o da Sombra escurinho. Ó, o que ele invocou. Invocou o Goom de novo, tá vendo? Vai, coitadão. E eu lembro que no Vanilla, que é o Diablo, um comecinho, pra matar esses boss. Chora, pensa que demorava. Ó, aí veio quem é Magda. Ó, tá vendo? São três itens, né? De novo, eu tô aqui, tá? Ó, tá vendo? Um peito embaixo. Ó, tá vendo? Eu tenho meia meia, meia sete, sete, três, meia um. Peguei, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Agora você tá com três, né? Mas eu tenho 60. Agora vamos fazer 60. E vamos ver o que vai dar. Eu vou até matar tudo. Vou deixar aqui um pouquinho. Eu vou limpar minha bag. E vamos ver o que vai dar, né? Se tem alguma coisa que presta. Não, eu nem vou pegar isso aqui, porque eu já tenho tudo. Eu tenho isso aqui. De novo já, cara. Deixar aqui. Cadê meus itens? Vai, ele mudou? Foi meu. Ó. Deixa eu tirar isso aqui fora. Até destruir isso aqui. Destrói, destrói, destrói. Destrói. Bom, eu vou deixar até a minha bag vazia. Vou pôr isso aqui, aqui, por enquanto. E vamos ver se eu tenho espaço, né? Eu acho que eu tenho espaço. Peraí, deixa eu fazer. É dois, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, é 60 certinho. 60 muretos. Como eu tenho muito item, né? Vamos ver. Rupem os tambores. Tá aqui, ó. Eu prefiro o artesão do ato 2. Eu tenho simpatia por ele. E aqui, o ato 1 aqui, ele é muito roubado. Vamos ver. Ó aqui, o artesão. Vamos ver o que vai fazer. Amuleto de inteligência. Tá vendo, ó? 60. De uma vez só. E vamos ver o que vai vir. Ai, vem alguma coisa que presta. Vai ser 60. Um, alguma coisa que presta. Tá, encheu. Agora. Vamos ver se aqui tem algum que é bom. Será que tem algum que é bom? Ó, você pode ver lá, ó. Que a coisa é o seguinte. Ó, tá vendo? Eu fiquei com 4, 4, 4. Beleza. Ah, vamos ver. Lixo. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu tô passando o mouse rápido aqui pra ver se tem algum ancestral. Nossa senhora. Olha isso. Não. Essa primeira leva aqui. Olha só a porcaria. Não tem um que salva aqui. Olha isso. Você precisa ter... Ó, esse aqui... Não. Esse aqui tem que ser ancestral, né? Pra quem não tiver nenhum, tem que ser assim, sabe? Dando crítico. Porque como vem com engaste. Então você... Essa primeira leva aqui, ó. Ele marca até o que eu passei o mouse já, tá vendo? Essa primeira leva não tem nada que... Vou te falar uma coisa, viu? Vou destruir. Pera aí. Vamos lá. Vamos fazer um lugarzinho. Esse aqui vai pro lixo. Vai pro lixo. Vai pra qualquer ponto aqui pra... Nada. Nada. Nada também. Lixo. Lixo. Daneada. Lixo. Nossa. Esse aqui. Ó, isso aqui, pra quem não tem nenhum ritual do sangue. Hum. Mas eu tenho alguns melhores. Lixo. Lixo. Lixo também. Lixo também. Não tem nenhum ancestral. Vontade sombria. Tá. Se não tivesse nenhum amuleto, esse aqui até poderia ajudar pra minha build. Lixo. Lixo. Lixo ainda piora. Esse aqui. Lixo ainda piora. Agora vamos lá. 68 com crítico. Vai pro lixo também. Opa. Pera aí. Gobi até o... Pera aí. Ferreiro, hein, cara. Já prontinho pra você aqui. Lixo. 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 Eu tô clicando aqui no clã. Lixo também. Lixo também. Lixo também. Lixo também. Lixo. 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 Ó. Esse aqui. Com 100. É. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu até separo um pouquinho. Esse aqui, ó. Perto dos lichos que eu tenho. Esse aqui também seria interessante. Outro de crítico. Pera aí. Vou ter na manhãzinha aqui. Gélido. Pá. Esse aqui é lixo. Lixo também. Ó. Primeiro que veio o ancestral. Mas veio uma porcaria. Lixo aqui. Lixo também. Lixo também. Lixo. Lixo. Vou deixar só os que poderiam ser interessantes. Ó. Olha isso. Não tem um... Tem um... Esse aqui é bom. Lixo. Lixo. Eita. Você vê. Que eu tô... Nossa. Só veio um. Um. Ó. E vou mostrar o que eu tenho, tá? Porque eu vou destruir todos esses aqui. Esse tem que fazer assim, tá vendo? Vai ser um bom muleto, tá vendo? Ele tem chance crítico, né? Mas como é primeiro... Ali em 7 de velocidade de ataque, ele ia ter... Dano crítico. Tem uns assim, ó. Esse aqui é o seu bom, tá vendo? 99. Tem chance crítico e dano crítico. Esse aqui é gélido, tá vendo? Vou parecer um pouco melhor. Esse aqui tem um bom muleto. Na retal da confiança. É bom. Esse é um bom muleto. Esse aqui, eu coloquei com o de santa, tá vendo? Que tá bom. Muito bom. Ah. Esse aqui, que tem 100 em velocidade de ataque. Agora, o resto aqui... Vai ser... Tipo assim, ó. Digamos o que salvaria. Vai. Vamos ver o que salvaria. Se não tiver esse nenhum muleto. Esse veio muito bom. Tá? Vamos ver aqui o que seria interessante. Retos tribais, não é bom. Harmonia espiritual. Plante de essência. Bom, esse aqui talvez para uma build. Também seria interessante. A média amargo. Isso. Seria bom para uma build. Ó. Vou até... Esse aqui é tudo bicho, tá? Esse aqui se funcionaria de mobilitânia. Ó. Esse aqui veio com 9. Com 99. Tive as passivas. Confiança. Morrer de sódio. Esse aqui... Não. É. Isso aqui é para quem não tivesse nada, né? Morrer espiritual. Nossa, o resto aqui tudo. Bom. No meu caso. Os 60 que eu fiz. Eu destruí tudo. Mas para quem não tinha, esse aqui, ó. Esse seria interessante. Mas a passiva não é boa. Não. A passiva não é boa. Remédio amargo. Mas é. Para algumas builds. Daria para jogar. Banquet de sódio. Interessante. E toda confiança. De todos que tem aqui, ó. Para essa minha build. Essa aqui seria a única que seria bom. Só. Dos 60 amuletos. Mas. Eu não dei sorte. Olha que uma vez eu fiz 100. Fiz 100. Mas. Você vê aqui. Feito tudo. Douro lixo. E detalhe, né? Eu perdi. Quantas almas? É. 600. É isso, pessoal. Não deu sorte. Mas tem que ser persistente. Uma hora caiu um bom. Como isso aqui, tá vendo? Eu consegui uns bons amuletos aqui, ó. E para uma build de fogo. Isso aqui seria interessante. Mas. Tinha que ter vindo crítico ali. Mas. O dano igno compensa. É isso aí. Quem gostou do vídeo, dá a inscrição. Dá um joinha aí, né? Para dar uma força no canal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Tchau.